Item de número 2, o processo 48.500.0029.21.2016-78, que trata da proposta de abertura de urgência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão de regulamentos para a regulamentação dos pagamentos de custos incorridos por concessionárias de serviço público de transmissão e outras obrigações associadas à conexão de usuários a instalações sob sua responsabilidade. O diretor relator é o diretor Tiago de Barros Correio. Por meio do ofício circular número 66 da SRT, a superintendência apresentou esclarecimentos a diversas associações acerca do tema encargos de conexão. Em 7 de dezembro de 2015, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESP, por meio da correspondência número 84, apresentou seus questionamentos sobre o ofício circular. E por meio da carta Energiza MS, Mato Grosso Sul, protocolada em 15 de dezembro de 2015, a Energiza Mato Grosso Sul informou ao Anel sobre controvérsias quanto aos valores e custos relativos à atividade de acompanhamento e supervisão de obras associadas às duas entradas de linha em 138 KV da subestação Campo Grande, a serem realizadas pela Eletro Sul. Em 17 de dezembro de 2015, a Eletro Sul protocolou correspondência também em que apresentava a solicitação da Energiza Mato Grosso do Sul de exclusão dos custos estabelecidos no contrato de conexão e solicitou posicionamento da Anel sobre o tema. Em 17 de dezembro de 2015, a Associação Brasília de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a BRAT, protocolou uma correspondência de número 29, por meio da qual ratificava os termos da Carta 84 da sua associada CHESP. E na sexta reunião pública-coordinada da Eletroia, ocorrida em 1º de março de 2016, quando a deliberação do processo 48500004164 de 2014, em dígito 13, a diretoria determinou que a SRT apresentasse estudos sobre a necessidade de cobrança pela avaliação de projetos e comissionamento dos compartilhamentos de infraestrutura de que tratam os contratos de compartilhamento da infraestrutura, o CCI. Em 10 de março de 2016, a BRAT protocolou a correspondência número 7, apresentando informações complementares e solicitando posicionamento da SRT sobre as questões por elas apresentadas. E a Associação Brasília de Energia Eólica, a Biólica, por meio da Carta 25 de maio de 2016, apresentou também considerações em relação ao Fisco Circular número 66, lá de 2015, solicitando providências da Anel no sentido de obrigar transmissoras a excluírem dos CCTs a cobrança de custos de implantação e custos de conservação, bem como ressarcir os pagamentos já executados às transmissoras. Em 3 de novembro de 2016, por meio do Fisco Circular número 114, a SRT convocou as associações representativas do setor elétrico para reunião, a qual se realizou no dia 28 de novembro de 2016. E por meio da nota técnica número 83, de agosto 17, com minuta de resolução normativa e formulário de análise de impacto regulatório e anexos, a SRT fez a análise do tema e propôs uma audiência pública para fim de regulamentação dos pagamentos de custos incorridos por concessionários de serviço público e de transmissão e outras obrigações associadas às conexões de usuários e instalações sob sua responsabilidade. Esse é o relatório e a superintendência tem uma apresentação técnica para fazer. Boa tarde, senhores. A apresentação será breve, é mais para passar uma ideia geral, antes da gente iniciar esse processo de discussão em âmbito de audiência pública. Então, esse é um problema que a gente está atacando, não necessariamente um problema, uma questão que tem a ver com o relacionamento entre transmissoras existentes e acessantes ou novos transmissores que iniciam, se conectam em um novo ponto. Então, essas transmissoras, elas incorrem em custos quando recepcionam esses novos entrantes aí, custos de, eu vou detalhar no slide seguinte, mas relacionados a verificação de instalações, de contratos, de CCT, enfim. Eu vou falar isso no próximo slide. Nem todas as situações estão previstas na regulamentação atual. Algumas, sim, pontuais, mas nem todas. Então, para esses casos que não foram contemplados, a gente está propondo também uma regulamentação. Esses casos para os quais existem um tratamento, pontualmente, existem, existe então a previsão na 6.7, na 6.8 e na 7.2.2. Em outros casos, até então, tem sido resolvido por meio de contratos bilaterais, no CCT ou no CCI, quando se trata de uma transmissora, e isso a gente entende que pode ser tratado, regulamentado. A gente entende que deve ser regulamentado, que é um caso típico em que um transmissor, um monopolista, estabelece, ou pelo menos existe o risco de ele estabelecer preço. Então, a gente entende que o órgão regulador tem que atuar neste momento. Pode passar. Pode passar o slide, por favor? Então, quais seriam esses custos, algo mais específico, um pouquinho, segundo a Abrat, isso foi colocado por eles por meio de correspondência, também presencialmente. Então, verificação da conformidade e análise de projetos, acompanhamento das obras civis e de montagem eletromecânica das obras que vão acontecer, aceitação e acompanhamento do comissionamento, execução pré-operacional, capacitação de equipes, integração de obras, segurança, isso seria um custo recorrente após a realização da obra. Taxa de conservação também seria algo que acontece todo ano. Então, tudo isso aí a gente está considerando e propondo um tratamento. Propusemos, então, fizemos uma análise de impacto regulatório, e nessa análise foram colocados três pontos. Um deles seria simplesmente não fazer nada. A justificativa seria que isso funcionou, coloquei entre aspas de propósito, até hoje. A gente não pode afirmar que funcionou, porque naturalmente que os acordos acontecem, mas pode não ter sido favorável a uma das partes. A gente sabe que existe esse risco, então a gente propõe não aceitar essa alternativa e, portanto, regular, fazer algo diferente do que se faz hoje. Ou seja, não deixar que isso continue acontecendo meramente por negociação entre partes. A segunda possibilidade que a gente colocou seria o ressarcimento via OIM. Então, a receita de OIM que já existe, que essa pessoa já recebe, seria basicamente proibir que seja cobrada a parte. Seria apenas incluído no OIM, ou apenas considerado que ela já recebe dentro do serviço que ela já presta. Também é razoável, afinal, a transmissora está tipicamente sendo transmissora, quando ela recebe alguém para se conectar às instalações dela. No entanto, a gente também acha que essa não deve ser a alternativa assumida. Existe aí um risco moral, um risco de que o comportamento dos agentes seja afetado por um incentivo econômico, além de não ter sido, até então, a rotina adotada na resolução 67, na 18722, que já prevê algum pagamento nesses casos pontuais que eu mencionei. E, por último, então, o que a gente considera que é o mais adequado seria permitir um pagamento entre partes, só que, nesse momento, a ANEL estabeleceria uma referência de preço para que isso acontecesse de forma eficiente, eliminando o risco moral ou até o risco de que o monopolista daquele ponto ali abusasse, vamos dizer assim, do seu poder econômico. Aí, uma tabela que resume as alterações propostas. Então, no âmbito da 67, a gente optou por fazer isso por meio da modificação de regulamentos existentes, não de um regulamento novo. A 67, que está de rede básica, ela já prevê, como eu mencionei, o caso para atendimento à distribuidora, via conexão de uma transmissora nova, o atendimento para os demais acessantes, que seriam tanto uma transmissora nova, quanto um consumidor, um gerador, segundo a própria 67, definição da 67. E não existe definição sobre a conexão simples. Para a conexão de distribuidoras, existe uma previsão de um pagamento adicional de RAP de até 1,5%, então é uma RAP que vai perdurar pela vida útil do ativo. Esse é um processo que já acontece na SCT, ele já é recorrente lá, e isso a gente não propõe qualquer alteração. Para os demais casos, já previstos na 67, que seriam consumidores, geradores, importadores, importadores, prevê-se um pagamento de 3%, um único, então esse não é adicional de RAP, e a gente propõe apenas um ajuste, em vez de preços informados pelo agente, propõe que seja adotado o Banco de Preços da ANEL. Essa rotina de Banco de Preços da ANEL, ela já foi adotada na 722, que é um regulamento mais novo, da época da 67, 68, nem existia o Banco de Preços, então a gente acredita que talvez teria sido adotado o Banco de Preços da época se ele existisse. DIT, 68, é análogo, a diferença é que não existe a previsão do seccionamento para atendimento à distribuidora por ser DIT, mas existe os mesmos 3% para atendimento aos demais acessantes. E também, da mesma forma, não existe previsão para atendimento via conexão simples. Para esses casos, a gente está propondo, então a gente já chegou dentro da proposta 3, no estabelecimento do valor, que seria, analogamente, os mesmos 3%, com a diferença que a gente colocou um incentivo também aos prazos, ao comprimento de prazo. Então, isso faria variar de 2% a 3%, colocando não só valores em jogo, mas também reconhecendo a importância dos prazos, porque esse prazo, às vezes, é até mais importante que o valor. Então, isso foi colocado para todos, da mesma forma, o Banco de Preços da ANEL. 722, o ajuste seria mínimo, aqui eu até coloquei manter, foram feitos ajustes só na questão dos prazos, a taxa de conservação fica no OIM, é um pleito também colocado por outros agentes, e, por último, então, a questão do incentivo econômico ao comprimento de prazo, que hoje não existe, na verdade, esses prazos existem no procedimento de rede, mas não existe nenhuma penalidade associada em caso de cumprimento. A gente está colocando aí um incentivozinho, que é essa variação de 2% a 3% do valor de ressarcimento, para todos os casos. Pode passar, por favor. Então, esse aí, o último slide, seria a forma que a gente entendeu por bem para colocar esse incentivo. Então, esse primeiro prazo, seria o prazo de recebimento dos projetos, pela transmissora existente, isso acontecendo até os primeiros 30 dias, que é o prazo do procedimento de rede, ele vai receber integralmente 1%. A mesma coisa vale para os 15 dias, para o prazo subsequente, que é a de liberação das instalações. Então, totalizando 45 dias, ela receberia integralmente os 3%, assim como os outros casos já previstos em 67 e 68. Caso ela atrase até 60 dias, no primeiro caso, ou até 30 dias no segundo caso, ela ficaria no mínimo de 2%, não menos que isso, a gente entendeu que era bom manter algum incentivo econômico, mesmo que ela atrasasse, porque senão ela perde o incentivo de finalizar o processo. É só isso. Obrigado. Já falou? Bem, senhores, é uma abertura de audiência pública. Aqui, o problema principal diz respeito a um custo de transação que tem se tornado crescente, pelo menos a percepção é que tem se tornado crescente ao longo dos últimos tempos. Como foi demonstrado no relatório, uma profusão de comunicados de ambos os lados, mesmo do lado das transmissoras e dos acessantes, com dúvidas sobre quais procedimentos e quais valores cobrar. Então, a forma adequada para tratar isso é por meio de uma revisão mesmo de norma, no caso a 67 e a 68, estão concentrando a maior parte das alterações, e por meio de audiência pública. Então, a gente está propondo acatar a sugestão da SRT pela opção C, que é a opção de remunerar o acesso até 3%, tendo uma lógica de incentivo para cumprimento de prazos, então fica no mínimo 2% e no máximo 3%, e a nossa proposta é que isso seja colocado em audiência pública pelo prazo de 45 dias. Então, dá de 14 de setembro até 30 de outubro. Então, se os senhores estiverem de acordo, como também se trata de uma abertura e a apresentação técnica já passou os principais pontos, eu iria direto ao dispositivo. Então, diante do exposto, considero que consta o processo 48.500.00.29.21.2016. de 78, eu volto para a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 14 de setembro de 2017 e 30 de outubro de 2017, a fim de colher subsídios e informações adicionais para revisão da regulamentação dos pagamentos de custos incorridos por concessionários de serviços públicos de transmissão e outras obrigações associadas à conexão de usuários às instalações sob sua responsabilidade, conforme consta a nota técnica número 83 da SRT, com respectiva minuta de resolução normativa e formulários de análise de impacto regulatório. Eu volto. Em discussão? Eu gostaria de fazer uma observação, primeiro, da importância de regulamentar esse aspecto de acesso. Eu estou com a dúvida aqui se nós estamos conseguindo fazer uma abrangência dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Com relação aos acessos, a gente percebe que houve, evidentemente, com a quantidade de agentes do setor, principalmente fotovoltaica e eólica, aumentou substancialmente a quantidade de agentes e, consequentemente, a quantidade de solicitação de acesso. E, certamente, as empresas de transmissão, as tradicionais, elas têm uma outra dinâmica e, aí, eu levaria em consideração não só custo, a questão de prazo e, como são compromissos distintos, quer dizer, o gerador tem um compromisso com determinado prazo e o transmissor tem outro compromisso com outro prazo. Então, isso às vezes é muito comum a necessidade de se fazer, em algumas situações, uma antecipação. Eu não sei se no regulamento estaria previsto a questão da ampliação, porque, muitas vezes, eu estou partindo do princípio de que a instalação já existe, é simplesmente equipar uma entrada de linha e, aí, fazer um contrato relativo a isso aí. Mas, muitas vezes, não é isso. Às vezes, há necessidade de fazer uma ampliação da subestação. Essa ampliação da subestação, mesmo que a concessionária de transmissão tenha uma autorização, consequentemente, a velocidade que ela dá é diferente da necessidade do agente que vai fazer do acessante. Então, talvez fosse o caso, eu não sei se é aqui, porque a questão não se restringe tão somente, isso é importante, tão somente a prazo e preço, até porque os preços hoje, na nossa avaliação, estão evoluindo substancialmente. Mas é importante também fazer com que haja uma concatenação do compromisso do agente de geração com o agente de transmissão. Então, talvez fosse o caso, evidentemente, nós estamos fazendo uma abertura da audiência pública, que, talvez fosse o caso, contemplar também esse compromisso. Porque não adianta o gerador, em muitos momentos, quer antecipar. A antecipação é boa para o gerador, mas também é boa para o sistema. E o transmissor não está com essa mesma dinâmica. Tem situações que nós deparamos que, mesmo com a autorização da agência, para que fosse feita uma determinada ampliação em um determinado período, houve a necessidade até do agente de transmissão assumir a responsabilidade de fazer a ampliação, uma vez que o agente de transmissão não tinha a velocidade, a capacidade suficiente para atender naqueles prazos. Então, fosse o caso, talvez, a gente até ampliar a abrangência dessa audiência pública para contemplar algumas situações que nós estamos vivenciando atualmente. Pois é, mas eu não entendi se você acha que deveríamos, vamos dizer assim, já na abertura reformular para colocar essa parte que você comentou a respeito dos prazos, enfim, dos movimentos ali, ou isso poderia ser agregado no custo da audiência pública? Não, pode ser agregado no custo da audiência pública. A gente tem sempre a ideia de que o que vinha de novo nesse sentido, não considerar que não é objeto da audiência pública, é simplesmente para ela ter uma abrangência maior. Até porque o que a gente trata aqui seria da forma de remunerar aquele custo indireto de ativos que seriam transferidos. Então, eu posso estar enganado, mas eu entendo que, se houvesse uma solução heterodoxa do acessante fazer as obras, mesmo que sejam de ampliação, já estaria coberto. O outro caso seria a gente verificar nos novos contratos de RAP, a gente já fez uma revisão na forma do contrato e também na forma de parcela variável, para dar um incentivo à antecipação mais adequada nos novos contratos. E aí, talvez seja o caso de fazer um estudo nas autorizações, para dar um sinal regulatório com esse princípio de tempo. Mas aqui, se for uma obra feita por gerador, que seja depois transferido, a gente já cobre. É que toda ou qualquer obra necessária... Mas não é só transferida, Tiago, é conexão, análise de projeto... Esses são os custos indiretos, esse a gente está normatizando. Todos os custos indiretos associados a você receber uma obra de terceiro, a gente trata. Os custos feitos pelo transmissor não tratamos. Então, eu acho que isso tinha que, talvez, dar uma olhada ao longo. Eu sugiro que, se no âmbito da audiência pública esse assunto vier, que simplesmente ele não seja afastado, ele seja tratado. Você disse que, como isso é uma demanda, de uma certa forma também, é muito provável que, no âmbito da audiência, contribuições virão no sentido de tratar essa questão também. Exatamente. O que você está sugerindo é que vamos deixar aberto esse leque de possibilidades de tratamento do assunto. Se ele vier, a gente incorpora e trata, endereça de maneira... Exatamente. Eu acho que... Está dada aí a mensagem. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Eu proclamo que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 14 de setembro e 30 de outubro de 2017, fim de colher subsídios e informações para a revisão da regulamentação dos pagamentos de custos incorridos por concessionários de serviços públicos de transmissão e outras obrigações associadas à conexão de usuários a instalações sob sua responsabilidade, conforme consta da nota técnica 083-2017, da SRT, na respectiva minuta de resolução normativa e formulário de análise de impacto regulatório. Próximo item. Menuda Matemas. Menuda Matemas.